Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos! Aqui é o professor Luiz Miranda com mais uma questão de controle de despacho aduaneiro. Questão número 67 da prova ADA de 2018. Prova ADA esta que é o exame de qualificação técnica para ajudantes e despachantes aduaneiros. Pessoal, mais uma questão de DUI. Declaração única de exportação. Questão do tipo positiva, que é saber a alternativa correta, a opção certa, e pergunta o seguinte. Com relação à conferência aduaneira e ao desembaraço de exportação via DUI, assinale o que está certo. Começando de baixo para cima de novo, pessoal. Relatórios e termos de verificação lavrados por outras autoridades para fins de controle administrativo da exportação não podem ser utilizados para a verificação da mercadoria pela Receita Federal. O que vocês acham? Vamos usar o bom senso. Quer dizer, então, que vem um relatório super detalhado por nossos colegas do Ministério da Agricultura, ou da Anvisa, ou do Ministério do Exército. Então, se me diz, ah, não posso usar. A gente não dá, né? Está muito fácil de eliminar. Óbvio. Inclusive, tem alguns relatórios que são excelentes. Quando eu estava na fronteira, tinha um relatório emitido por um dos colegas da Emater, que faziam um detalhamento da composição do arroz, né? Que vinha, no caso, na importação. Era muito legal. Ajudava muito no nosso dia a dia. Então, óbvio, né? Relatórios e informações de outras autoridades, eles são importantes, eles ajudam, mas eles não são vinculantes, tá? É importante diferenciar. Eles são informações técnicas, mas eles não obrigam o auditor fiscal a tomar a decisão A ou a decisão B, tá bom? B de dado. O despacho de exportação não pode ser interrompido pela Receita Federal e nenhuma hipótese. Sabe de nada, inocente, né, gente? Imagina se você detecta aquela modalidade rip-off, que acontece infelizmente muito em Santos, né? No Porto de Santos, os criminosos inserem cocaína dentro dos contêineres. Então, quer dizer que o nosso colega lá em Santos não pode interromper o despacho de exportação, porque não pode. Porque a alternativa D não deixa. É, por favor, né? A alternativa D é totalmente absurda. C de casa. A análise documental é o procedimento fiscal destinado a verificar, entre outros, o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou regulamentar correspondentes aos regimes aduaneiros de tributação solicitados pelo exportador. Gostei, pessoal, tá com cara de que tá certa, né? Mas vamos deixar ela aqui por enquanto. Vamos pra B de bola. Ou pra A de Arnaldo. O declarante ou exportador não pode requerir ao chefe da unidade da Receita Federal redistribuição da Dua e selecionada para a Conferência Planeira em nenhuma hipótese. Não, não dá, né, gente? Existem situações especiais. Se, por exemplo, o colega auditor fiscal teve que se ausentar por algum motivo, ou está doente, né, ou teve uma emergência e teve que sair, o que acontece? Vai ficar parado o despacho do exportador? Não é justo, né? O exportador não tem nada a ver com isso. O que ele pode solicitar é que seja feita a redistribuição para um outro colega. Não tem problema nenhum. Tá bom? Caso a caso, né? Também não pode dizer, ah, sabe o que é? Eu não vou com a cara daquele auditor fiscal. Dá pra redistribuir? Nesse caso, não, né, gente? Não é assim. É um motivo justo. B de bola. As exigências formuladas no curso da Conferência do Aneio e da Dui e a conclusão da Conferência serão registradas e notificadas ao declarante via ofício. Pessoal, quem não é do serviço público, talvez não saiba o que é ofício. O ofício é um documento formal e tem que seguir uma série de passo a passo, né? Talvez seja, de preenchimento, de estilo, de redação, etc, etc. Faz sentido utilizar o ofício no ano de 2018, 2019? Temos quase em 2019? Óbvio que não. Todas as exigências fiscais devem ser interpostas no Cisco Max, via sistema. Nos tempos românticos, como dizem alguns colegas mais experientes, era feito no papel. Hoje em dia, não faz mais sentido. Desde que foi implantado o Cisco Max há mais de 20 anos, não tem sentido utilizar papel para fazer exigência fiscal. Sistema. Bom, como eu tinha adiantado, C de Casa está certinha. Ela explica muito bem como funciona a análise documental na questão do despacho de exportação via doido. Beleza? Boa questão. Resume bem o que é uma análise documental. Sugiro memorizar e guardar aí para os seus resumos, os seus alfarrábios, como diz aí o professor. Tá bom? Forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.